Número SEME 26 de 18 de 2 de 2022 Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito do município No âmbito da Prefeitura Municipal de Edivinópolis e entidades da administração indireta de pessoas que foram condenadas Por crimes de violação sexual contra crianças e adolescentes Autoria, vereador Eduardo Azevedo Quaro para votação, maioria simples Parecer número 94 de 2022 Comissão de Justiça, Legislação e Redação Pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicidade Parecer número 95 de 2022 Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico Pela aprovação Em discussão, a Lei Ordinária CM 026 Que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Edivinópolis E entidade da administração direta de pessoas que foram condenadas Por crime de violência sexual contra crianças e adolescentes Autoria, vereador Eduardo Azevedo Cora da votação, a maioria simples Em discussão Tá lá, presidente Em discussão, a palavra Eduardo Azevedo Bom, eu quero explicar de forma bem simples esse projeto que nós estamos trazendo Para ser apreciado aqui no plenário nesta tarde O que nós estamos pedindo aqui? Eu vou ler o artigo primeiro dele, que diz o seguinte Fica vedada a nomeação no âmbito da Prefeitura Municipal de Edivinópolis E nas entidades de administração pública indireta EMOP e DIVPREV A nomeação de pessoas que tenham cometido crime sexual contra criança e adolescente Eu acho o seguinte Nós como políticos, precisamos sim Incentivar políticas públicas Para poder tentar frear o crime de pedofilia O crime de abuso sexual O crime de molestação Que muitas vezes acontece A gente sabe que nós estamos emaranhados Num universo de crimes Mas, aquilo que tiver no nosso alcance Para que assim possamos fazer Para poder tentar frear esse crime Nós precisamos colaborar com isso Então, com isso, eu peço a aprovação do projeto nesta tarde Onde nós estaremos vedando A nomeação de pessoas que tenham cometido crime sexual Contra criança e adolescente Nas entidades da Prefeitura Da EMOP e também do DIVPREV No âmbito do município de Edivinópolis Em discussão Em votação Vou ler agora O próximo É encerrada a votação Fica aprovado 14 votos favoráveis O projeto de lei ordinária CM 026 Que dispõe sobre a vedação De nomeação para cargos No âmbito da Prefeitura Municipal De Divinópolis E entidades de administração Diretos ou indiretos Pessoas que foram condenadas Por crimes de violência sexual Contra crianças e adolescentes Solicito do novo secretário A leitura do público